Rodeia meu seu dono, rideia meu amor Rodeia, rideia Rodeia meu seu dono Rodeia meu meu, doerte Benexent a nós como um cara你好 com um dos contas abutados Boteira, Boteira! Boteira me wa se o sino que eu realmente Boteira, Boteira! Boteira me wa se o sino que eu quality A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL